Tchauzinho, tchauzinho! Vamos o gol, vamos o Celso! Boa Marinha! Boa Marinha! Retirem os seus copinhos e garrafinhas da quadra, por favor. Obrigado. Dentro do carro... E aí, o que? O que? O que? O que? O que? Você pegou do pé? Eu não peguei Deixa eu pegar aqui pra você Cadê o documento? É filho de João Wilson Ataque eu, Matheus, Hugo e Nó Grande professor Micro assino Professor Qual o seu jogo de hoje? O que você espera? Trabalhando forte, né? Pra cima dos caras, voltando agora pra cadeia Preparação pros Jogos Abertos Muito obrigado, Jota Ah, o Miola, eu vou contar o Miola que ele tá mandando Abertos 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 Era Bármela Vamos preparados Abertos Todos já assinaram Por favor Você sabe o que aconteceu da última vez lá? Porra, mas de tapa. Boa defesa! Boa defesa! Jum, bateria negra. Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa! Boa bola, Jata! Atrapalha, atrapalha! Atrapalha, atrapalha! Eu ia ficar, mas preferi sair para o meu rapaz perguntar. Boa defesa! Boa defesa! E aí Mateus Ei, defesa sem contato Eles já sabem, já é o segundo jogo que eles estão jogando Boa, Mateus Boa, Jata Ei, defesa, vamos, defesa João, já sabe, João Vai, Luiz Vai, Luiz Boa 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 Boa, boa! Calma. Valeu, valeu, valeu. Camuço! Toma! Vamos, negão! Handsword Ai, caralho Meu Deus Cinco minutos Entra, Marley Boa, Marley Tá aberto, Marley? Vamos tirar essa bolinha Boa, Marley Boa, Marley Mudou o pivô, mudou o pivô Tá aberto Boa Boa Tocura, meu, vai no pivô Toma Boa 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 Boa, boa, meu Boa 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 Vem pro gol, vem pro gol Vem pro gol, vem pro gol Jota entrou aqui Vamos lá, vamos aí Boa, boa Pessoal, mais uma, vai Trabalha só Vem pro gol, vem pro gol Vem pro gol, vem pro gol Olha o chute, olha o chute Vai, vai, vai pro gol Vai pro gol Vai pro gol, vai pro gol Vem pro gol Valeu Boa, boa Boa, boa Boa, Jota Atenção ao próximo jogo Foz do Iguaçu e o Biratã Feminino Por favor, trazendo a documentação Foi Pula, pula, pula Oito minutos e quinze Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Vamo, galera Tempo, tem Vem, 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 vem Cair pra quietinha, não tá, Gil? Vem, Negão! Vamo lá, Negão! Tem que atrasar o arremesso um pouquinho mais. Tá arremessando primeiro, entendeu? 8 minutos e 37 jogado. 16 a 8, Paraguá. Tem que bateria negra. Linda, Luizu! Um minuto. Valeu, 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 moçada! Valeu, rapaziada! Bração de novo, bração! Corre! Vai, ajuda! Boa! Ai! Boa! Boa! Meu denke, eu tinha se caído, meu carinho não ia ter o rir. Ai, né? Vamos, velho! Você sabia que vai deixar o saco? Ele-Vai, vai roubar aqui! Jota, o Arlen O Arlen está sozinho Boa 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 A CIDADE NO BRASIL E o caramba! Atenção pessoal, as outras equipes, por favor, deem uma olhada no material de vocês, se por acaso não ficou uma plaquetinha de tempo junto com o material, nós não estamos encontrando. A CIDADE NO BRASIL 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 Está aberto, sai para o gol. Está aberto, tá, Suárez. Ele não vai deixar o jogador. Sai! Cinco minutos. Boa! Saí rápido, sai rápido. O lado fez assim, João. Ô Gil, pergunta para o André lá o destaque. Já nós vê, já. Destaque da partida. Já nós vê. Sai, 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 sai. Pé na linha, faz favor. Ih, não estava. Se joga na bola. Carla. 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 Destaque da partida. Vai não cair, Yuri. Vai não cair. Professora Carla, destaque da partida, por gentileza. Oito. Oito. Porra, já está. Seis minutos. Porra, já está. Porra, a trofônica. Oito. Está fora. Sai, sai. Não, não, não! Passa! Não, não! Mas a gente que ia dar uma... Deveja te cibar, tá! Olha bacharelê, especialista! Vai, bacharelê! Vai, bacharelê! Pô, caralho! Vai! Vai! Sete minutos. É isso João, saia rápido João, bora! Fiume no coco. Atenção às equipes de Foz do Iguaçu e Ubiratã. Se aguardar na entrada da quadra, por gentileza. Beleza? Calma! Vem! Oito minutos. Vem! 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 Porra! Um minuto! Ei! Só dá hora no contato! Só dá hora no contato! Só dá hora no contato! Tô com o joelho na hora dele! Erdou! Boa linha! Sai! Boa! 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 Ah, buchou! O Arlen! Próximo, tá? É o FN que tu pediu, só que ele tá me olhando. Eu fui! 20 segundos! Toma! Ei! Boa, frigor! Sai! 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 E aí, e aí, e aí Porra Acabou? Não, acabou Não deu tempo pra eu apitar Acabou o jogo? Não tinha dado tempo pra eu apitar Ele parou o tempo, mas eu já ia Acabado Vitória do Paranaguá, 27 a 0 Hoje eu te vi, trocando a boca Tá bonito demais, é doce Você tem um jeito doce O seu olhar